O Brasil em Dia está exibindo os principais trechos das entrevistas de ministros ao programa de rádio A Voz do Brasil, que vão ao ar até 31 de dezembro. Hoje vamos acompanhar o que disse o ministro do Desenvolvimento Regional sobre o investimento do governo federal em habitação, obras de saneamento e ajuda aos municípios. Só esse ano foram liberados mais de 250 milhões de reais para socorro a municípios? Há vários municípios do Brasil, porque o Brasil é um continente. Então, todos os anos nós temos algumas ocorrências ligadas ao excesso de chuvas, ou à seca, ou à falta de água, eventualmente ressacas nos litorais, também chuvas de granizo. Então, qualquer problema ligado à questão de clima ou biológico, que foi o caso, por exemplo, de Brumadinho, a Defesa Civil está à disposição e tem feito o seu trabalho articulado com as Defesas Civis Estaduais e Municipais em todo o Brasil. Ministro, saneamento básico. De 2019 para cá, o Brasil ganhou mais de 47 mil quilômetros de redes de abastecimento de água e 8 mil quilômetros de redes de esgoto. Como é que tem sido o trabalho nessa frente? Olha, eu acho que a maior tragédia ambiental do Brasil é a falta de esgotos para quase 100 milhões de brasileiros e a falta de água tratada para mais de 35 milhões de brasileiros. Então, o presidente Bolsonaro nos orientou, assim que nós chegamos aqui, que nós fizéssemos um esforço para melhorar essa cobertura. Então, foi votado em meados do ano passado, princípio do ano passado, um marco temporal, um novo marco do saneamento. Esse marco estabeleceu um sarrafo, ou seja, uma meta a ser cumprida até 2033. E no primeiro ano de funcionamento já mostrou-se um extraordinário sucesso, porque os municípios, os estados e o governo federal juntos conseguiam aportar por ano pouco mais de 4 bilhões de reais em investimentos com recursos próprios do orçamento geral ou recursos oriundos de financiamento, BNDES, Fundo de Garantia e outros organismos. No primeiro ano, um ano e dois meses, seis leilões, nós já levantamos quase 70 bilhões de reais. Quer dizer, 15 vezes, 12 vezes mais do que os recursos que habitualmente eram alocados. Então, os números que você nos coloca são fruto dos investimentos públicos. Mas nós vamos transformar o Brasil em um enorme canteiro de obras nos próximos anos, porque essa montanha de dinheiro aí que eu falei anteriormente, quase 70 bilhões de reais, começa a ter maturação na contratação de pessoas, na compra de material, no estabelecimento das metas de cobertura para 17 milhões de brasileiros inicialmente. Ministro, Casa Verde e Amarelo. O governo federal atingiu aí a entrega de 1 milhão e 200 mil moradias desde 2019. Quais os avanços aí trazidos por esse programa? Esse número é de outubro desse ano, né? Então, a gente está atualizando a cada trimestre, né? Houve mudanças substanciais, né? Como nós não temos o mesmo quadro fiscal que governos anteriores, nós tivemos que usar a criatividade. Então, primeiro, nós temos a menor taxa de juros que o programa já exerceu em toda a sua história, 4,25% ao ano na Norte e Nordeste e 4,50% nas demais regiões do país. O primeiro impacto disso é que no ano passado nós aumentamos em 25% a contratação de imóveis no Nordeste brasileiro e 12,5% em todo o território nacional, mesmo com a pandemia. Então, não só não parou, como cresceu o número de contratações. Porque o maior número de famílias, a gente estima que 1 milhão e 800 mil famílias passaram a ser elegíveis para o programa internacional. A família só pode comprometer até 30% da sua renda. Como o juros diminuiu muito, isso permitiu que pessoas que ganham até 2 mil reais pudessem ingressar no programa em uma quantidade muito maior, o que favoreceu regiões mais pobres do Brasil, em especial o Nordeste brasileiro. Pela primeira vez, o Nordeste, por exemplo, não devolveu recursos, devolveu muito pouco recursos. Porque todos os anos nós fazemos uma divisão em função da questão demográfica. Historicamente, o Nordeste devolve de 40, 50% do recurso que é alocado. Então, no ano passado, não houve essa devolação, foi muito pouca. E esse ano nós fizemos uma devolução menor ainda, que só foi feita agora, depois do dia 10 de dezembro, quase no final do ano. Uma outra questão é que, na negociação com os agentes, com o agente operador, que é a Caixa Econômica, nós temos um subsídio na ordem de 9 bilhões de reais por ano, além dos recursos subsidiados com juros bem abaixo do mercado, com inflação de quase 10%, você tem um juros anual de 4,25. Além disso, o governo coloca um subsídio, que varia de 20% até 10% do valor do imóvel. Quanto maior a faixa de renda, menor o subsídio. Então, este subsídio, dois terços, ia para o agente operador, para a Caixa. E um terço ia para o destinatário final. Nós invertemos essa lógica, a negociação com a Caixa Econômica, e agora dois terços vai para o beneficiário e apenas um terço para o agente operador. Essa entrevista completa do ministro do Desenvolvimento Regional, você acompanha às 7 da noite no programa de rádio A Voz do Brasil e também nas nossas redes sociais.